Olá pessoal, no vídeo BGP básico no GNS3 eu demonstrei para vocês como fazer com que esses quatro AS interajam através do protocolo BGP utilizando a ferramenta GNS3. No final do vídeo nós efetamos um teste de ping, onde tentávamos através do UAS 264575 acessar o IP do UAS anunciado pelo UAS 3356 e a gente obteve um resultado negativo. O que eu vou mostrar para vocês hoje é como é que a gente faz isso de forma correta, como é que a gente consegue facilmente acessar o ping e também executar um tracet para verificar qual é que é o caminho que está sendo utilizado entre esse AS aqui e esse AS aqui. Vocês vão perceber que o caminho é esse aqui, do 4.1 e o 2.2.2.1, certo? Então primeiro a gente vem aqui nesse AS, o 264575 e aqui a gente consegue verificar quais são as interfaces que estão configuradas nesse roteador. então a gente percebe que é a primeira interface esta configurada aqui eh essa a 4.4.4.2 e nós temos a nossa loopback, certo? E o prefixo que nós estamos anunciando A gente consegue ver através do NextHop0000 É esse aqui 138.136.104.0.22 O que ocorre é o seguinte Quando a gente dá um ping Para aquele endereço 4001 Pertence a OAS 3356 Vocês vão perceber que O ping ele vai Vocês estão vendo A gente não está obtendo resposta O que aconteceu aqui? Quando a gente colocou o ping Ele está utilizando o primeiro interesse na lista Aqui das nossas interfaces Que é a 4442 Então como IP de origem Está sendo usado o 4442 E como IP de destino Está sendo utilizado o IP que a gente conhece Que é o 4001 E aí o que ocorre Quando a gente dá esse ping aqui Eu vou mostrar para vocês no Airshark Os pacotes eles até chegam No roteador Só que como está Vindo com o source do 4442 E esse endereço aqui São os endereços de ponto a ponto Eles não são conhecidos A gente não consegue ter a resposta Ou seja O ICMP com o request Ele está indo Mas a gente não está tendo O ICMP com o reply Para corrigir isso É bem simples A gente acrescenta no ping Uma diretiva chamada Source Que é o IP Do qual a gente quer que o pacote Ele seja preenchido com um source Que seja roteável Ou seja Que seja conhecido Por aquele AS3356 Que no caso É a nossa interface de loopback Ok Então vocês vão perceber agora Eu vou deixar aqui no fundo Para vocês verem Que o ping vai E ele volta Virando aqui Então nós temos um source válido agora Um destination válido E os pacotes eles têm Um request Um reply Request e reply Ok Por que que isso acontece Porque o ping Ele é preenchido com o primeiro IP Da nossa lista de interfaces Se a gente fizer isso A partir do 3356 Vai acontecer a mesma coisa Vou copiar Esse IP aqui Nós vamos tentar pingar De lá Vocês vão perceber que vai acontecer A mesma coisa Por que? Porque o destino Aqui Ele é conhecido Porém o source É do ponto a ponto Da mesma forma Acontece Aquilo que a gente viu Anteriormente Na nossa lista de interfaces A gente tem aqui O nosso 1111 E aqui a gente tem O outro que é o 2222 E só depois a gente tem A nossa interface de loopback Então mais uma vez A gente Para conseguir Ter êxito No nosso ping A gente tem que colocar O nosso source Com um endereço Que seja roteável Com um endereço Que a gente Conheça Entre os AS E o prefixo Que está sendo anunciado No caso aqui Do 3356 4 4 4 0 0 0 Barra 8 E aqui No 26 45 75 É esse prefixo aqui O 138 36 104 0 Barra 22 Para quando a gente Colocar aqui o source Vocês viram aqui Foi O echo request O echo reply Está sendo respondido E aqui nesse meio tempo Também estão aparecendo Os nossos keepalives Que são para manter As sessões BGP Ativa Ok Então esse é um Vídeo simples Explicando para vocês Como é que o Ping funciona Nesses casos A gente tem que ter Um elemento Válido ali De source Caso contrário Ele vai pegar As nossas interfaces De loopback E vai preencher Com um endereço Que não é conhecido Os endereços Os endereços Que são conhecidos São esses aqui Show IP EGP São O 400 O 138 36 104 177 32 186 21 186 211 128 208 0 21 Vocês viram que não tem nada De 2222 11 14444 Não temos nenhum desses endereços Conhecidos Conhecidos Aqui via BGP E também não temos Na nossa tabela De rotas No show IP route A gente percebe Que não tem Por exemplo Um endereço 3333 Conhecido Por que? Porque ele não é roteado Ele está sendo utilizado Apenas No ponto a ponto Ok? Por esse vídeo Era isso Então Obrigado a todos